Os serviços de nuvem chegaram para ficar. A ideia de poder guardar e processar os seus dados de forma remota em um servidor externo ajudou corporações a pouparem tempo, dinheiro e, principalmente, espaço. As nuvens públicas, grandes bancos de dados gerenciados por gigantes da tecnologia, podem ser usadas por qualquer pessoa ao redor do mundo, bastando uma conexão de internet. No entanto, esse tipo de conexão pública tem riscos de disponibilidade, confidencialidade e privacidade que devem ser analisados e levados em consideração, já que empresas de grande porte, com muitos usuários e sistemas essenciais conectados ao mesmo ecossistema de nuvem, produzem uma quantidade significativamente maior de dados e qualquer perda ou interceptação da conexão no meio do caminho pode ser fatal para os processos do negócio. É por isso que, neste tipo de realidade, é preciso usar de conexões privadas para as nuvens. Nesses casos, uma conexão dedicada entre a empresa e o servidor que armazena suas informações é essencial. O transporte privado da informação traz mais controle e segurança, já que esses dados não passam pela internet pública, seguindo uma rota privada até seu destino, evitando que informações essenciais se percam ou demorem durante o caminho. Agora, com um novo serviço de Cloud Connects da Globinet, Através de uma conexão privada, todos os nossos clientes poderão ter acesso seguro aos principais centros de dados e provedores de nuvem nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Com o suporte da rede mais resiliente das Américas, o serviço de Cloud Connects da Globinet é extremamente seguro, não existindo a possibilidade de excesso de assinantes, garantindo a entrega de serviços de alta velocidade e certeza de desempenho nas suas operações essenciais. O serviço de Cloud Connects da Globinet tem o objetivo de agilizar o processamento requerido pelos negócios e melhorar a segurança dos dados usados pelas infraestruturas e serviços críticos de nossos clientes. Nosso serviço, Cloud Connects, é a solução ideal para empresas que desejam transmitir seus dados sensíveis à nuvem através de uma conexão privada especial. Aqui na Globinet, você garante uma nuvem com maior segurança, uma experiência estável, sem abrir mão da eficiência e da escalabilidade. Além disso, nosso sistema de monitoramento integral garante resolução de problemas em poucos minutos. Evitando a internet pública e utilizando nossa confiável e premiada rede internacional, possibilitamos que nossos clientes obtenham a segurança e o controle integral que precisam para expandir com sucesso em novos mercados. Globinet, prontos hoje para o amanhã!